Após 12 horas de duração, o Tribunal do Júri, reunido em Pato Branco, no julgamento presidido pelo juiz titular da Vara Criminal da Comarca, Dr. Eduardo Faoro, absolveu dois policiais militares acusados da morte de um jovem em abril de 2019, no centro de Pato Branco. Os policiais eram acusados de obrigar o jovem, durante uma abordagem policial, a engolir papelotes de cocaína que se romperam no estômago da vítima, que morreu por overdose. Na votação dos quesitos, os jurados não reconheceram a materialidade do homicídio qualificado e não reconheceram que houve adulteração dos fatos no boletim de ocorrência que registrou aquele episódio. O Ministério Público não informou se pretende recorrer. A defesa não se manifestou sobre o resultado do julgamento. O plenário do Tribunal do Júri permaneceu lotado durante todo o tempo do julgamento, que teve momentos tensos no debate entre acusação e defesa.